E aí, galera ligada no canal, seja muito bem-vindo a mais uma super aula de violão e a aula de hoje está imperdível. Eu vou te ensinar no detalhe a tocar a música. Três níveis. O primeiro nível, qualquer iniciante no violão vai poder tocar essa música tirando muita onda porque ficou linda e fácil. A versão mais intermediária vai ser para aquela galera mais experiente no violão que já consegue fazer movimentos um pouco mais complexos. E a versão avançada se segura na cadeira porque ficou linda demais. Ou seja, é mais uma daquelas aulas para deixar o seu violão em outro patamar. Então, vem comigo! Mas antes, é claro, não deixe de dar aquele mega like para ajudar o professor Jean no crescimento do canal. Clica ali no joinha e vai estar ajudando demais. Olha o coraçãozinho batendo forte. Clica lá, vai ajudar demais o professor Jean. E também se inscreva e ative as notificações para que a gente alcance logo, logo a tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal. E como sempre falo também, me siga no Instagram porque está bombando o conteúdo de violão por lá. Mas bora tocar essa música linda em três níveis diferentes para deixar todo mundo muito feliz tocando violão. Vem comigo! Bom, para o seu espanto iniciante, a versão fácil da música, que já é linda, a gente vai usar só três acordes. Se liga, a gente vai usar o acorde de Ré maior. Dedo 1 na terceira corda, segunda casa. Dedo 2 na primeira corda, segunda casa. E dedo 3 na segunda corda, terceira casa. A gente vai usar o acorde de Ré maior. Dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 2 na sexta corda, terceira casa. E dedo 3 na primeira corda, terceira casa. E a gente vai usar o Lá maior. Dedos 1, 2 e 3 na quarta, terceira e segunda cordas, segunda casa. Só vamos usar esses três acordes para tocar a música todinha. O ritmo que a gente vai usar vai ser um ritmo muito fácil, mas que também já é lindo. Dando exemplo no Ré maior, a gente vai fazer a balada pop, que vai ser esse movimento aqui. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Pá, 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 pára, pá. 1 e 2 e 3 e 4 e pá, 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 pára, pá. Esse ritmo a gente vai tocar praticamente na música inteira. Vai ter uns momentos na música, que eu vou dizer quais são, que a gente só vai marcar duas vezes no acorde para baixo, assim. Tipo, 1, 2 e vamos para o próximo acorde, certo? Mas treina esses acordes aí muito fáceis, esse ritmo muito fácil. E a gente vai usar essa sequência de acordes para tocar a música. O Ré maior, batida completa. O Sol, duas para baixo e volto no Ré, completo. Sol, completo. Lá, completo. Agora, Ré, duas para baixo. Sol, duas para baixo. Ré, completo. Agora, Sol, duas para baixo. Lá, duas para baixo. E Ré, o ritmo completo. Reprão da música. Sol, completo. Ré, completo. Ré, completo. Sol, completo. Sol, completo. Lá, completo. Sol, completo. Ré, completo. Agora, Sol, duas para baixo. Lá, duas para baixo. E o Ré, o ritmo completo. Treina essa sequência que eu passei aqui agora e toca um trechinho da música comigo. E não deixe de imprimir o PDF com a cifra completa no meu grupo do Telegram. O link é aqui na descrição do vídeo. Bora tocar essa música então fácil, mas já linda. Um, dois, três. Tchau, 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 tchau. Ba, 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 ba É claro que eu não posso cantar a letra da música, senão eu posso ser pego aqui nos direitos autorais, mas imprime a sua cifra iniciante e tira muita onda tocando esse hino lindíssimo da forma mais fácil que você já viu na sua vida, tenho certeza. E vamos botar nossa habilidade lá no alto. Agora, intermediários, vamos lá, que a gente vai tocar a música desse jeito. E a versão avançada é para deixar você sem fôlego de tão linda. Mas agora é intermediário, vem comigo. Além dos acordes que a gente já viu na versão iniciante, a gente vai usar também o acorde de Si menor, que é essa pestaninha, e o acorde de Mi menor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a balada, que foi o ritmo que a gente usou na primeira versão, só que nos momentos do acorde que a gente vai trocar rápido, ao invés de a gente dar só duas batidas para baixo, um, dois, a gente vai fazer a balada curta para ficar mais completo, que vai ser isso aqui. Olha, dando o exemplo no Sol, vai ser desce, desce, sobe, desce, sobe, pá, 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 pá. Sempre que a gente for fazer a troca rápida do acorde, a gente vai fazer a balada curta. Tá, 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 tá. E a gente vai usar essa sequência. Ré balada completa. Ré curta, Ré curta, Si menor curta, Mi menor curta, e Lá completa. Ré curta, Sol curta, Ré curta, Si menor curta, Sol curta, Lá curta, e Ré completa. Refrão da música, Sol completa, Ré completa, Sol completa, Ré curta, Ré curta, Lá curta, Sol completa, Si menor completa, Sol curta, Lá curta. E vamos fazer uma finalização para a música. A gente vai voltar depois desse Lá para o Sol e fazer a balada curta nesse Sol. Depois vamos fazer o Sol menor e a balada curta para terminar no Ré. Assim, ó. Agora. Imprimindo, é claro, o seu PDF aqui no grupo do Telegram, com a cifra completinha. Toca um trecho da música comigo, intermediário. Vamos lá? Será que esse seu violão já está voando? Me mostra aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Dá ou não dá pra tirar muita onda? É claro que esse finalzinho vai ser só no final da música, tá? Imprime a sua cifra completinha e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa versão intermediária, mas que já ficou linda demais. Agora, rupem os tambores. A versão avançada dessa música é para os fortes. Ficou incrível. Vem comigo. Mas antes, é claro, já deu o mega like. Clica ali no joinha, meu querido, minha querida. Não custa nada se você estiver gostando da aula e vai ajudar demais o professor Jean no crescimento do canal e também se inscrevendo e ativando as notificações para que a gente alcance a tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal. E uma mega novidade para quem gosta da minha aula, da minha didática, do meu jeito de ensinar violão, lancei o meu tão aguardado curso de violão na Hotmart com a minha própria metodologia, a MGPV. O curso está lindo demais e é do zero. Você não precisa saber encostar no violão. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso e de quebra você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor. Mas bora então tocar essa música, bondade de Deus, nessa versão avançada, linda, incrível, para deixar o seu violão em outro patamar. Vem comigo. Bom, primeiramente a gente vai usar esses acordes. Ré com sétima maior. Sol com sétima maior. Vai entrar o Lá com Dó sustenido. Si menor com sétima. O Lá com sétima, sus quatro e nona. Vai entrar o Lá com baixo em Sol. Vai entrar também o Lá com sétima e décima terceira. Olha que lindo esse acorde. Vai entrar o Mi menor com sétima. Vai entrar o Mi menor com sétima e nona. Aqui é um acorde muito bonito. Vai entrar o Ré com sétima e nona aqui. O Ré com fá sustenido. Que é um acorde muito usado também. Vai entrar também uma variação que a gente vai fazer. O Lá menor com nona. Tirei o dedinho Lá menor. O Ré com sétima, sus quatro e nona. Dedinho purinho aqui na segunda casa da primeira corda. Que a gente vai fazer uma passagem assim. Para cair no Sol com sétima maior. Muito linda. Vai entrar também em uma outra variação. É esse Ré com sétima aqui. E colocando também o dedinho na oitava casa aqui. Assim. Para voltar para o Sol. E também pode entrar em alguns lugares da música. Esse Ré com sétima maior e nona. Esses acordes são acordes mais avançados. Como eu falei. Mas os recursos que a gente vai fazer. Com esse ritmozinho. Que eu vou te passar agora. É um dedilhado swingado. Muito lindo. Dando exemplo aqui no Ré com sétima maior e... Ré com sétima maior aqui. A gente vai fazer isso aqui. Toco o baixo que é o polegar. Junto com os dedos indicador médio e anelar. Depois indicador médio e dou uma batidinha. Assim. Depois puxo o indicador médio e anelar. E baixo. Rapidinho assim. O movimento vai ficar bem lentinho. Juntando um ritmo no outro. Que já é bem complexo. Mas fica isso aqui. Olha que lindo. É muito lindo esse ritmo. Certo. Dessa vez eu não vou passar a sequência antes não. Imprime a sua cifra. Que também está lá. E vem tocar essa música linda comigo. Com esse arranjo celestial. Ficou muito maneiro. Se liga. Ficou muito maneiro. 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 Amém. Para aí, para aí que não acabou não. Eu vou te dar de presente agora uma finalização para a gente dar uma arrebentada no final dessa música, já que você ficou comigo até agora. No finalzinho, lá no final da música mesmo, antes da gente fazer o último Ré, a gente vai sair do Lá, que pode ser qualquer Lá, mas aí a gente vai fazer o Si bemol, o Dó com baixo em Si bemol, o Lá menor com sétima, o Ré menor com sétima e nona, o Sol menor, Fá com baixo em Lá, Si bemol, e aí a gente vai fazer o Lá, os quatro, e o Lá, para voltar no Ré. Se liga nesse efeito para acabar a música, você quer um prêmio isso aqui, você pode usar em qualquer música em Ré maior. Agora. E terminando no Ré maior, pode bater palma, isso ficou lindo demais. Me conta aqui, já avançado no violão, se você gostou dessa harmonia, desses arranjos que eu montei nessa música linda, nessa versão mais avançada, é muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, a você que ficou comigo até esse momento do vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida, foco e fé, Deus na frente sempre, já que ansioso pelo nosso próximo vídeo, espero lá. Tchau, 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 Tchau,